Oi pessoal, hoje quero gravar um vídeo aqui da praia, hoje é um outro vídeo da praia, só que a gente não está com o detector de metal, eu só venho aqui para curtir a praia, só isso, e também não esqueça de deixar o like, inscrever no meu canal e ativar o sininho, e então vamos mostrar. Música Música E aí E aí E aí E aí E aí Minha orelha virou para cá. É, pode sair em qualquer lado você vai sair, caralho, pode sair em qualquer lado. Toda a via da filipe, da filipe. É ele? É? Da filipe? Hã? R Jesney nossa carreira. Vezes pedaços? Sim, já. I uscaração placa em passar смотрите aqui. E aí Não pode me ir lá. O pai vai também? Vai também? Vai lá, vai lá, Cris. Vai lá.